Vai ter Copa! Realmente, o Ito Sampaio veio pelos seus méritos, vai ser árbitro de vídeo. É um árbitro muito bom, muito capacitado e foi citado pelo Colina e pelos outros como um árbitro categorizado. É muito orgulho para nós brasileiros ter um árbitro de Goiás aqui no Brasil. Uma arbitragem de Goiás que é antiga e que realmente representa bem o brasileiro. O Colina disse que o árbitro de vídeo é o paraquedas do árbitro. Quer dizer, quando o árbitro cometeu o erro daquele mortal, aí ele abre o paraquedas e o paraquedas salva o jogo, corrigindo a arbitragem. Espero que isso não aconteça muito, porque eu não sei como estão esses paraquedas, porque o paraquedas pode não abrir durante o jogo.